Simona, vamos falar um pouquinho nessa quadra da finalização da nossa conversa. É difícil terminar uma conversa com você. Eu peço até desculpa a você que me assiste, porque eu estou emocionado. Não é natural, você é meu amigo, mas eu sei que eu estou diante de uma história, de um legado e de um futuro sem limite. Tim, você já falou, é o Palmeiras. Quem é o seu cantor predileto depois do Simonao? Que pergunta difícil. Há muita gente, né? Vale para o mundo. Então, uma das coisas que eu aprendi desde a minha infância, o que eu carrego comigo é... Não existe para mim a melhor música, porque assim, eu sempre gostei de escutar tudo. Eu escuto, por exemplo, um dos maiores cantores que eu considero da minha vida, assim, disparado, assim, é o Frank Sinatra, que nem é da minha geração, obviamente, mas eu sou aficionado pelo Frank Sinatra, já li, sei lá, quantas biografias do Frank Sinatra, vi não sei quantos documentários do Frank Sinatra. Tive a oportunidade de uma vez apertar a mão dele aqui no Brasil, no Hotel Maxo de Plaza, quando ele veio se apresentar aqui, assistir ao show dele várias vezes. Então, o Sinatra é um cara que eu acho o pai de todos, mas eu não posso esquecer de artistas importantes da minha geração, que eu assisti, que eu vi, que eu adorei. assim, o Michael Jackson, um cara que eu adorava, né, que eu cresci querendo imitar o Michael Jackson, aquelas coisas de criança, e além de ser um entertainer gigante, mas era um cantor, né, você escuta as obras que ele canta, assim, é impressionante, uma técnica absurda. Enfim, uma lista que vai, passa por uma série aqui no Brasil, nossa, quantos artistas maravilhosos que eu sou apaixonado, que eu me emociono, é, Milton Nascimento, que está encerrando agora, o Milton, né, eu adoro essa expressão que as pessoas dizem, se Deus tiver uma voz, a voz, né, provavelmente a voz é do Milton Nascimento, ou do Steve Wonder, pode ser de qualquer um dos dois, assim, em inglês é do Steve Wonder, em português é a do Milton, é, enfim, tanta coisa maravilhosa, tantos artistas incríveis.